Tá brincando com o fogo, moça DJ na alma, bitch É, bitch Tá brincando com o fogo, moça Brincadeirinha perigosa, cê tá louca Pensar em ver se é um caminho sem volta Se acha que dá conta na minha base e volta Lá se mover pra tropa, vem maliciosa Depois que a lombra bate, ela se solta Olha a minha nossa Que mulher gostosa ela provoca Fazendo caras e bocas, me diz como que não gosta Lá se vai, minha postura de maloca Pensar na lágrima Do jeito que viola dá na moto Olhando no meu olho, ela rebola Só não faz nesse golpe quem não gosta mais eu amo Acelera a frustração de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Praqueza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda Eu me apaixono E lá se vai, minha postura de maloca Brincadeirinha perigosa Pensar na marola Do jeito que viola dá na moto Olhando no meu olho, ela rebola Só não faz nesse golpe quem não gosta mais eu amo E acelera a frustração de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Praqueza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda Eu me apaixono, passa de hora Brincadeirinha perigosa, cê tá louca Cê sabe que esse é um caminho sem volta Se acha que dá conta na minha base e grota Brincadeirinha perigosa, vem maliciosa Depois que a lombra bate, ela se solta Olha a minha nossa Que mulher gostosa, ela provoca Pra fazer cara de boca, me diz como que não gosta E lá se vai, minha postura de maloca Brincadeirinha perigosa Pensar na marola Do jeito que viola dá na moto Olhando no meu olho, ela rebola Só não faz nesse golpe quem não gosta mais eu amo E acelera a frustração de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Praqueza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda Eu me apaixono E lá se vai, minha postura de maloca Brincadeirinha perigosa Brincadeirinha perigosa Do jeito que viola dá na moto Olhando no meu olho, ela rebola Só não faz nesse golpe quem não gosta mais eu amo E acelera a frustração de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Praqueza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda Eu me apaixono Que tá brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo Tá brincando com fogo, moça